Pessoal, hoje eu estou aqui no Paço Municipal e nós estamos fazendo a entrega de novas viaturas, novos equipamentos para a Guarda Municipal de Santos, para que a gente possa ter uma cidade mais segura, seguir investindo na corporação que é muito importante para o dia a dia da cidade, a Guarda Municipal, que faz um trabalho muito importante, que agora com uma melhor infraestrutura. São 10 novos veículos, Dunster, esses veículos, essas viaturas que circulam aí por toda a cidade. Temos também os quadriciclos, que fazem o patrulhamento em toda a faixa da areia. São 10 novos quadriciclos que vão fazer esse patrulhamento na faixa da areia, para que a praia possa ser ainda mais segura. Temos os triciclos, são também 5 novos triciclos que nós estamos entregando para a Guarda Municipal, que fazem o patrulhamento, mas aí na faixa do calçadão, especialmente ali da Orla. E também duas caminhonetes novas, Hilux, um modelo novo, para que a gente possa também dar uma melhor estrutura de trabalho para a Guarda Municipal. Como vocês estão vendo, aí são todos veículos novos, prontos para entrar em operação. Isso faz parte de um grande pacote de investimentos que nós vamos realizar esse ano para a segurança da cidade. Além desses veículos, nos próximos dias vamos lançar novos incentivos para os Guardas Municipais, ampliando suas atribuições, valorizando essa importante corporação da cidade. Temos aí os investimentos em tecnologia, como o novo CCO, Centro de Controle Operacional, que vai monitorar as 1.200 câmeras que nós temos na cidade. Enfim, investindo frequentemente, permanentemente, para que a gente tenha uma Santos mais segura. Valeu, pessoal! Vamos em frente com trabalho e seriedade. Obrigado! 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 Obrigado!